Tô na rua, quero-te encontrar, trapaceira Nas caminhadas à frente do mar, em liadeira Fotos para a vela infardar, sua obesa Uma é no light e vais treinar, baladeira Já não me acredito em ti, nem depois do Facebook Só fotos no estragamba, que reis lá para o sul Mas afinal, fotos para a bela verga Tometes um cachorro com um cavalo e um bitoque na dona Há superigosas que estás má magra, acelosa Essa dieta rigorosa, nada há para disfarçar Essa barriga, esse pneu na fotografia Que escondes no meio da foto, ou quando estás a caminhar Tô na rua, quero-te encontrar, trapaceira Nas caminhadas à frente do mar, em liadeira Fotos para a bela infardar, sua obesa Uma é no light e vais treinar, baladeira Mais por ou décadas, trapaceira Descadas à frente do mar, em liadeira Fotos para a bela infardar, sua obesa Olha ou depois vai treinar, baladeira Já não me acredito em ti, nem depois do Facebook Só fotos no estragamba, que reis lá para o sul Mas afinal, fotos para a bela verga Tometes um cachorro com um cavalo e um bitoque na dona Há superigosas que estás má magra, acelosa Essa dieta rigorosa, nada há para disfarçar Essa barriga, esse pneu na fotografia Que escondes no meio da foto, ou quando estás a caminhar Tô na rua, quero-te encontrar, trapaceira Nas caminhadas à frente do mar, em liadeira Fotos para a bela infardar, sua obesa Uma é no light e vais treinar, baladeira Nem há hambúrguer, quero tudo e tudo e tudo Menos alface Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval